Deputado Estadual Jefferson Fernandes, estou aqui denunciando os cortes no orçamento da nossa Imatera. Além disso, mais de 200 funcionários demitidos pelo governo Sartori. Isso significa cortar o direito do agricultor, da agricultora, de ter uma assistência técnica de qualidade e gratuita. Nós temos que reagir, por isso estou te convidando para se mobilizar. Cobre do seu vereador, do seu deputado, do governador, para nós não deixarmos, em hipótese alguma, a nossa Imatera morrer.